Olha o seu cupom. Vou ficar aqui? Isso, dona Mari. Pronto. Nós três. Show. Luiz, seja muito bem-vindo. Mais uma sexta-feira que você está aqui. E olha só, Luiz, 380 reais. Por favor, como que estão as suas mãos hoje? 380. Tá quente. Hoje ela tá quente. Aí, gente, a mão do Luiz tá quente. Vai tirar aqui da urna a pessoa ganhadora que comprou lá na Lojas Mariano. O pessoal tem comprado bastante. Também, né, pra presentear e também pra faturar o cofre. Então, se eu... Vamos ver se sai hoje, né? Vai sair, Luiz. Eu tenho certeza. Eu tô confiante. Tô aqui igual o Israel. Vai sair. Vai sair. Na sorte, né? Que só faz assim, né? Vai sair. Vai sair. Isso aí, vamos. Saiu. Vai. O diretor vai vir aqui. Vamos lá, Luiz. O pessoal que comprou deve tá tudo assim, ó. Meu Deus, eu comprei. Agora é exclusivo pra vocês da Lojas Mariano. Isso aí. Exatamente. Comprou, sua hora chegou. Quero ver, Luiz. Comece. Pode começar. Vamos lá, hein? Menino, tá cheio. O negócio aqui tá cheio. Eu vou mostrar daqui a pouco. Deixa só o Luiz tirar o primeiro. Isso, Luiz. Mexe bem. Mexe bastante. Mexe. Saiu. Ai, meu Deus. Vamos ver. Fala. Vamos ver. Luciana Lima. Luciana Lima. Olha só, quem atendeu ela foi a Mariana. Final do telefone, 7788. E ela colocou a senha 0937. Olha aqui no diretor, dá pra ver. Olha aqui no diretor. 0937. 0937. Bora, Israel. Como que é o nome mesmo dela? Luciana Lima, de Almeida. Qual que é a senha mesmo dela? 09. Comigo. Valendo? Zero. Ai. Nove. Ai. Três. Ai. Sete. Atenção. Não. Que pena. Que pena. Me peninha, hein? Não acredito. Não acredito. Eu era tão confiante que eu ia no seu nome dele. Foi eu? Por favor. Vamos ver se a mão dele tá quente. Aquele momento que eu sempre sonhei na televisão. Não pode jogar assim pra cima, não. Não, né? Melhor não. Não. Olha ela aqui. Olha ela. Suzana Vargas. Final do telefone. 8932. E a senha que ela colocou foi 0925. Gostei. Quem atendeu ela foi a Maria. Maria. Um abraço pra você. Por favor. Não pode... Eu? Então seguro. Seguro. 0925, né? 0925. Suzana, cruza os dedos. Valendo? Valendo. Zero. Ai. Nove. Ai. 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 Fica até em silêncio. Ai. Ai, meu Deus. Pode ficar em silêncio. Fica até 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 em silêncio. Quem atendeu foi Mariana. Sarit. E a senha é 0924. Olha, e 0925, agora 0924. 0924. Valendo. Boa sorte, Sarit. Valendo 380. 380. 380, 380. 300. Você vai dobrar? Fala aí, fala aí. Ai, já esqueceu o HD. Fala aí. Zero. Nove. Dois. Ai. Quatro. Ai. Atenção, Sarit. Nossa, você não dá nem um tempinho pra mim, né? Não é, atenção, Sarit. Não. É pra você falar, pra honrar, que é o que eu tenho. Ninguém acertou. Atenção, Sarit. Agora que eu quero saber, seu Luiz. Meu Deus. Luiz. Luiz das Lojas Mariana. Eu achei que ia ser Luiz. Ô, diretor, foi pra quantos agora? Luiz, você tá tão legal hoje. Você falou pro Luiz quanto que ele tá legal hoje? Falei. Você falou mesmo? Só que eu falo, ele acha que quer desconto lá da Loja Mariana. Não. O que a gente quer... E pede. E pede. É, chora, né, Luiz? Chora. O que a gente quer, o pessoal de casa sabe do que eu tô falando. Sem instrução profissional, você não entra não, hein? É só mais um dígito. Só mais um. Só mais um, Luiz. Pra facilitar um pouquinho, né, Mari? Por favor, mais um pouquinho, né? Eu também acho. Então vamos lá. Vamos lá. O próximo número... Calma, Luiz, calma. Calma. Tô ansioso, calma. Calma que você tá ansioso. Meu Deus. Nós já temos... Ó, são quatro dígitos. Pai do céu, eu tô aqui pra ouvir e a mulher tá falando. Fala. São quatro dígitos. O primeiro é o... O mão tá suando. Zero. O segundo é o... Luiz, o terceiro. É o... Zero. Olha aí. Zero de novo. Agora sim. Quem estava comentando... Agora sim. Zero, nove, zero. Zero, nove, zero. Ah, não. Tá muito fácil. Segunda-feira temos quantos? Minha ideia, papai. Minha ideia. Minha ideia, papai. Minha ideia, papai. Minha ideia. Igual a Nazaré, que a gente já tá com a continha aqui, ó. Quatrocentos reais. Quatrocentos. Quatrocentos. E segunda-feira é dia 12 de junho, né? Olha aí, ó. Segunda-feira é dia 12 de junho. Então, ó, capricha no seu palpite. Você já comprou pra sua namorada? Não, eu tô caprichando, né? Como que eu não sou namorada? Beatriz. Alô, dona Beatriz? Dona Beatriz. Deixou ele de salmão na sexta-feira passada? Para de caçar. Mas ele falou que vai comprar um presente pra senhora. Para de caçar o pé de inglês. Luiz, não liga não. Israel faz essa bagunça e depois ele passa mais a gata, né? Tá tudo bem. É verdade mesmo, Luiz? É. O nosso repiel é hoje lá no Lachia Mariana? Vamos. Bora. Hoje tem lanche lá. Esse Israel espíndola. E hoje? Às quatro da tarde. Olha, eu chegando lá, hein? Às dezesseis horas. Já estou com a roupa de... Não, não ouvi falar Mari. Não ouvi falar Mari? Você ouviu falar Mari? Ai. Não ouvi falar Mari. Pode ir, gente. Pode ir que lá tem comida pra todo mundo. Viu? Viu? Convidado. Para de falar da minha mão gelada. Participe você também. Gente, a gente brinca aqui, mas é sério. Vá nas lojas de Mariana. A loja é incrível. É verdade. Refleta, completa. Mala, brinquedo, utensílios domésticos. Os artefatos aí pra você fazer sua festa de menina. O presente pro mozão. A menina do Tantra Jão conversa lá com Luiz. A equipe especializada no vendimento. Exato. A Maria, a Mariana. Mariana também. Um abraço pra vocês. Isso aí. Eu tava aqui falando antes de você chegar que ela tem uma diversidade de canecas. Tem. E aqui, ó, eu e Israel Espríndola, a gente coleciona. Porém, Israel não sabe quantas que ele tem. Eu tenho oito já. Eita. Tem 15. Eu adoro. Ah, contou agora. Já compra uma de cada lá, né? Eu falei, tem pro chefe, tem pro amigo, tem pro namorado. Tem aquela caneca fofinha de ursinho. Tem, tem aquela de meme. Tem aquela de time de futebol. Aquela do Bento, que tá na moda, né? Aquela do Bento, é verdade. É. É um desenhinho. Um desenhinho, Bento. Ah, é? É. Não sabe quem quer ver. Tem de profissão também. De profissão. De profissão, exatamente. Tem de jornalista lá. Eu vi direito aquele dia. Um dia eu fui lá, eu não pede. É, eu pede. Então pede. Gente, passem então na Lojas Mariano, olha, 400 reais na segunda-feira. Então vocês podem participar. Tchau.